Em breve voarei Para as bodas do meu rei Não vou negociar com o mundo minha fé Tão certo como Deus o dia chegará Enquanto eu vivo aqui Eu sinto o céu em mim Mas a glória maior Deus recebou pra mim No encontro triunfal No cerimonial Vale a pena eu ser fiel Eu vou morar no céu Eu não abro mão do céu Meu destino é o céu Deus vai me arrebatar Com ele vou voar Tem um endereço novo Aqui não é o meu lugar Vale a pena eu ser fiel Eu vou morar no céu Eu não abro mão do céu Meu destino é o céu Deus vai me arrebatar Com ele vou voar Tem um endereço novo Meu endereço é na cidade de Deus Em rua de ouro eu vou caminhar Estou imaginando a flor e da vida Em questão de tempo Em questão de tempo eu irei pra lá Meu endereço é na cidade de Deus O meu passaporte eu já conquistei Autenticado pelo sangue do Cordeiro Vou morar pra sempre Juntinho de Deus Vale a pena eu ser fiel Eu vou morar no céu Eu não abro mão do céu Meu destino é o céu Deus vai me arrebatar Com ele vou voar Tem um endereço novo Aqui não é o meu lugar Vale a pena eu ser fiel Eu vou morar no céu Eu não abro mão do céu Meu destino é o céu Deus vai me arrebatar Com ele vou voar Tem um endereço novo Meu endereço é na cidade de Deus Em rua de ouro eu vou caminhar Estou imaginando a flor e da vida Em questão de tempo eu irei pra lá Meu endereço é na cidade de Deus O meu passaporte eu já conquistei Autenticado pelo sangue do Cordeiro Vou morar pra sempre Juntinho de Deus Santo 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 Do endereço novo eu só quero adorar O rei está voltando O rei está voltando O rei está voltando Aleluia Ele vem nos buscar Ele vem Ele vem Eu sei que Ele vem Ele vem Ele vem Meu endereço é na cidade de Deus Em rua de ouro eu vou caminhar Estou imaginando a flor e da vida Em questão de tempo eu irei pra lá Meu endereço é na cidade de Deus O meu passaporte eu já conquistei Autenticado pelo sangue do Cordeiro Vou morar pra sempre Juntinho de Deus Juntinho de Deus Jesus